Veja os destaques de hoje do Repercussão Notícias. Justiça Eleitoral modifica dois locais de votação em três coroas. Prefeitura de Sapiranga promove melhorias em cruzamento na área central do município. Rua Iraí em Parobé recebe nova pavimentação. E veja também Campo Bom fecha pacote para asfaltar mais sete ruas. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Giganet. Inovação e tecnologia que você procura. Facate. Escolha qualidade e escolha facate. Salvate extintores. O incêndio só ocorre onde a prevenção falha. Olá, Justiça Eleitoral modifica dois locais de votação em três coroas. A partir da próxima eleição municipal, alguns três coroenses passarão a votar em um novo local. Durante o primeiro turno da eleição geral de 2018, a Justiça Eleitoral constatou que a sociedade de canto 12 de janeiro não tem acessibilidade aos eleitores com dificuldade de locomoção. Além disso, o local não oferece uma acomodação e passagem adequada para eles dentro do local de votação. Sendo assim, todas as sessões eleitorais da sociedade serão transferidas para a Escola Estadual Professor Augusto Ronal. Já no Ginásio Municipal de Esportes Armando Brúzios, foi constatada a possibilidade de circulação de pessoas atrás das urnas eletrônicas, o que não é recomendado. Apenas três sessões permanecem no local. As demais vão ser transferidas para a Escola Estadual 12 de maio. Vale lembrar que estas mudanças estão válidas para as eleições municipais deste ano, que ocorrem no dia 15 de novembro. Para saber quais sessões foram realocadas, veja a matéria completa no site do Jornal Repercussão. Prefeitura de Sapiranga promove melhorias no cruzamento das ruas Saldanha da Gama, Tiradentes e Avenida Antão de Farias. A Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, promove modificações na sinalização do trânsito na área central. Desta vez, as esquinas das ruas Saldanha da Gama, Tiradentes e da Avenida Antão de Farias estão recebendo uma atenção especial. O local registrava constantes acidentes e a implantação de uma rótula busca reduzir o perigo que o cruzamento apresentava. O trecho está recebendo nova pintura e serão instalados novos tachões, além da rotatória. O coordenador da Guarda de Trânsito, Sidney Soares, explica a modificação. A ideia surgiu de tentar amenizar um pouco a quantidade de acidentes que se dá no local. Essa é uma via de bastante movimento e a gente pensou em tentar fazer com que essa quantidade de acidentes diminua. Uma rotatória, vamos falar com que todos os veículos parem e acessem quem tem a preferência, quem está na rotatória. O valor investido aqui é praticamente o custo que a gente compra de material anual, então nenhum custo extra. O nosso pessoal mesmo, do setor de pintura, que está fazendo a sinalização. Prefeitura de Parobé pavimenta a rua Iraí Melhorando a trafegabilidade e a segurança de moradores e visitantes, a Prefeitura de Parobé segue com o pacote de mais de R$ 1,5 milhão de recursos próprios que serão investidos na pavimentação de vias do município. Agora é a vez da rua Iraí, no bairro Nova Parobé, receber a pavimentação com pedra irregular. Além disso, a obra conta também com a colocação de meio fio. A área total a ser pavimentada é de 983 metros quadrados em uma extensão de 220 metros. Neste trecho, foram investidos mais de R$ 52 mil. Oferecimento Hora do Pastel. Seja mais um franqueado de sucesso. Clipe. Simplifique. É clipe. Campo Bom asfaltará mais sete ruas em outubro. Através de um investimento de mais de R$ 2,2 milhões com recursos próprios, a Prefeitura projeta o asfaltamento de outras seis ruas em diferentes bairros ainda no mês de outubro. Somadas, o conjunto de ruas totalizará pouco mais de um quilômetro de extensão e atenderá moradores dos bairros Metzler, Operária, Imigrante Sul, 25 de Julho e Centro. Este é o quarto pacote de investimentos em pavimentações e recapiamentos da Prefeitura nos últimos quatro anos. Ao todo, mais de 40 ruas receberam asfalto novo ou foram recapiadas neste último período no município. O secretário-geral de governo, Patrick Rupental de Lima, explica o que será feito. Após bastante trabalho para desenvolvimento de projetos, captação de recursos, a gente já deu ordem de início para a pavimentação de seis novas ruas no município de Campo Bom. Algumas são ruas que estavam em más condições de conservação, que precisavam bastante tempo dessas intervenções, e outras são ruas que nem sequer tinham pavimentação. Então, a gente vai, através do investimento de 1 milhão e 200 mil, pavimentar essas seis ruas, que são a Rua Santo Inácio de Loyola, no centro do município, a Rua Valdemar Selbach, a Rua Lauro Tessaro e Alfredo Casimiro de Lima, que são duas importantes ligações de bairros, a Rua IP, logo na entrada da Operária, e a Rua Esmeralda, que liga os bairros Dona Augusta e Imigrante Sul. Além disso, um trecho da Avenida dos Estados também passará por modificações. Segundo o secretário, o trecho próximo, onde era a Secretaria de Obras, vai receber nova pavimentação, drenagem e sinalização. Neste momento, estão concentrados os esforços na terraplanagem. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe também pelas redes sociais. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau!